E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E o vídeo é novamente sobre Mobile Legends Adventure Pra gente poder finalmente ver o Pet Notes da Alice 2.0 Ou Alice das Sombras, né? Agora ela tem realmente um nome aí pra poder ser chamada Então sem muitas delongas, vamos entrar aqui em avisos Atualização Heroína Lendária Alice das Sombras Tipo híbrido Caos mais Trevas Classe Mago Alice está começando a perceber que não pode alcançar o maior poder em seu verdadeiro sentido No entanto, uma nova oportunidade se apresenta através do abismo Ela conseguirá enfrentar outro desafio do Senhor do Abismo E quebrar as algemas do seu passado Estará disponível no dia 19 de 5 de 2023 Então né, tudo aqui confirmado já que a gente já sabia Agora vem as habilidades Alice das Sombras é uma maga com impressionantes habilidades de durabilidade Dano e controle Escuridão Eterna Ultimate Causa dano em área a inimigos em uma grande área E os enfraquece para que não possam causar dano Então essa Ultimate tem ali a essência da sua Ultimate original Porém com algo a mais Que seria aqui, né? Enfraquece para que não possam causar dano Sansão Abissal Causa dano que aumenta com o tempo Então ali, né? Ela acaba se beneficiando ainda mais da sua durabilidade Basicamente como um Torre Chalma Croceau Chamado Camersin Evita que a Alice das Sombras seja alvo Aqui já começou a ficar complicado, né? Então o problema da Alice 1.0, né? Digamos assim É que caso ela não consiga ultar É bem difícil ela conseguir jogar Porque os caras acabam focando ela, né? E daí ela acaba morrendo muito rápido Porque ela precisa ultar para ter todo o potencial de roubo de vida Com essa skill aqui Que evita que ela seja alvo Vai ser complicado Agora, se for um evita que seja alvo como a Croceau É bem difícil também Agora, se for como a Mechalai Ela piora ainda Festa de Sangue passiva Ganha roubo de vida adicional E cadê a quinta skill? Ué É, bem Na foto que eles soltaram Ela tem 5 skills Mas aqui só mostra 4 Então O que será que isso significa, tá ligado? O que será que aquela quinta skill Ou eles não querem mostrar no patch note Mas seria estranho, né? Porque no patch note deverão mostrar todas as habilidades Mas Resumidamente Essa é a Alice 2.0 É óbvio, né? Que vocês já sabem Que o patch note Ele dá umas características Bem, bem, bem magras Tá ligado? Pro personagem, tá ligado? É E muitas vezes o que eles escrevem aqui É feito de uma forma completamente diferente Porém Esse aqui é o primeiro passo Pra entender o personagem Então O que a gente pode entender dele? Vai ser um personagem com muita durabilidade Né? Porque vai ser um personagem Que vai causar dano Que aumenta com o tempo Então ela tem que ter Algum kit Que prover essa durabilidade pra ela Vai ser um personagem Que vai ser muito Muito seguro de utilizar, né? Evita que a Alice da Sombra seja alvo Então ela deve ter alguma mecânica Como a Crossel Ou como a Mechalaila Ainda tem um roubo de vida adicional aqui Que deve ter alguma coisa aí Que vai realmente gerar bastante roubo de vida E a Ultimate Stella Acaba seguindo a mesma mecânica Da Alice original Saca? As outras skills não parecem muito Igual a da Alice original Mas a Ultimate parece seguir um padrão Então Talvez os personagens lendários Tenham pelo menos a Ultimate Igual ao personagem 1.0 Agora é claro que essa Ultimate Vai enfraquecer os inimigos Ou seja, vai reduzir o dano Que os inimigos vão causar O que é bem interessante também Não as características Desbloqueamos o capítulo Exclusivo da Alice A Cidade Manchada de Sangue Fica o espaço da Alice Para desvendar seu passado oculto Ela conseguirá ser libertada Das algemas das velhas memórias E recuperar seu maior poder Também disponível aí no dia 19 E o que que isso aqui é importante, galera? Não é o Reino das Lendas Isso aqui seria Ou é um capítulo de história exclusivo Ou é a Primal Zone Eu acredito que é a Primal Zone E qual é a coisa interessante da Primal Zone Que talvez vocês possam ter esquecido? É que dessa vez A Primal Zone Você não vai precisar utilizar Heróis Ordens Conforme dito pela Muntum Lá no Roadmap Quando o mês começou Você vai precisar utilizar Heróis Trevas E heróis Caos Isso significa que Na Primal Zone Você vai poder utilizar Heróis como Clara Selena Alice 1.0 A Vick e Sana Que são personagens Que a maioria A maior parte Dos jogadores free to play Tem eles maximizados Alguns jogadores Tem eles até com Nexus do tempo Então Roda do tempo Então realmente Acaba sendo Uma Primal Zone Mais fácil E uma coisa também interessante Que pode acontecer Que na sexta-feira A gente vai ter a confirmação É a Primal Zone Dessa vez Dropar os pergaminhos especiais Porque geralmente A Primal Zone Ela dropa Os pergaminhos Brancos Só que talvez Como essa é uma Primal Zone Especial Dropa os pergaminhos Especiais Os pergaminhos eternos Então além de ser Uma zona primitiva Mais fácil Para o jogador Free to play Porque você vai poder utilizar Personagens em trevas E não ordem Você ainda pode ganhar Esses pergaminhos aqui E mesmo que não seja Eles Seja os brancos Você ainda vai poder Trocar os pergaminhos Brancos Pelos Pelos pergaminhos especiais Com o evento Aqui do Prólogo Para a Eternidade Então Essa zona primitiva Vai ser muito 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 importante Para o jogador Free to play Principalmente Caso ele pegue Uma ou duas cópias Da Alice Só que esse lance De pegar cópia Da Alice A gente vai conversar melhor Na sexta-feira Muita gente já me veio Perguntar Ah Jonathan Eu tenho 20 mil diamantes Eu tenho 30 mil diamantes Você acha que eu devo Summonar a Alice das Sombras? Calma Espera a sexta-feira Vamos ver como é que vai ser O drop rate Como é que vai funcionar Esse sumo Como é que vai funcionar O upgrade dela Quantos emblemas Quimera ela vai utilizar Porque ela é uma personagem híbrido Todos os híbridos no jogo Utilizam o emblema Quimera Para poupar A Rache usa 8 Mesmo sem ser híbrido Os personagens colab E os personagens normais Híbridos Usam 5 Será que a Alice Vai seguir o padrão dos 5 Ou vai seguir o padrão Da Rache Que é 8 Isso aí é uma coisa Muito importante Se entender Porque caso ela seja Uma personagem Que tem um drop rate Horrível naquele sumo especial E preside de 8 emblemas Quimera para evoluir Talvez não seja tão interessante Assim pegar uma cópia dela Ah mas ela é um personagem limitado Se quiser você pode pegar Só uma Para deixar guardada Igual eu tenho uma resta guardada Que eu nunca vou evoluir Mas simplesmente Eu tenho ali guardada Mas vamos esperar sexta-feira Para entender melhor Como vai funcionar O sumo Drop rate E evolução do personagem E a partir daí Tomar uma decisão De evoluir Ou sumonar Ou não Continuando aqui O patch note Tiramos um novo capítulo Parte 2 Um caminho diferente Da série O Nascimento da Escuridão Ao Reino das Lendas Então aqui é o novo Reino das Lendas Para cada herói lendário Desperto no Santuário Sagrado O limite do nível de Benção Aumenta em 10 níveis 5 níveis Para heróis épicos Verifique o Santuário Sagrado Para mais detalhes Então agora os heróis sagrados Eles vão trazer Essa mecânica de nível da Benção Caso você não saiba A sua Benção do Santuário Ela ganha Um potencial de upgrade Ou seja Um número máximo de level Baseado na quantidade De heróis ali Que você tem E os heróis épicos Dão 5 níveis E os heróis lendários Vão dar 10 níveis Então realmente Vai dar uma bela ajuda Desbloqueamos o evento De invocação exclusiva Da lista às sombras Juramento eterno A premiação estará Disponível de 19 dos 5 A 8 dos 6 Complete a campanha 2640 Ou alcance o VIP 11 Para realizar invocações eternas De santuários dos exeiros Obter o hino lendário A lista das sombras Então tá aqui né O sumo especial Vai estar disponível Só a partir da campanha 2640 Então isso aqui é um ponto Muito importante Porque caso você seja Um jogador novato E tá olhando Pra essa lista das sombras Não sei porquê Tem aqui um pré-requisito Tem uma campanha Pra você vencer Que é 2640 Ou então você pode ser VIP 11 Pay to win E já liberar logo o sumo Adicionamos os seguintes itens No mercado Fragmento de pedra astral Da revelação Após a campanha 3845 Fragmento de orbe divino Após a campanha 4345 Fragmento de ambar divino Após a campanha 5245 E fragmento de nuvem estelar Após a campanha 6345 Esses fragmentos aqui São baseados no novo evento Tá ligado Se você repara Na arena abissal Aqui já tem esses fragmentos Fragmento de orbe divino E nas outras aqui também tem Fragmento do abismo Cadê? Aqui fragmento de orbe divino Fragmento de ambar divino E no nível 15 Tem fragmento do estela fantasy Aqui também Fragmento de equipamento mítico E aqui fragmento de cristal divino Então Baseado nesse evento Da arena abissal Eles estão colocando aí Esses fragmentos Que eles inventaram No evento Pra também vender no mercado Agora a gente tem que ver Qual vai ser o preço deles Ajustamos aí A implantação de heróis híbridos Na batalha Por exemplo A heroína épica Mecha Laila Não pode ser implantada Na mesma batalha Com sua versão Laila Elite Esse ajuste Explicável Para todos os heróis híbridos A serem lançados no futuro Isso aqui É um ponto muito importante Então a gente já tem Até uma confirmação aqui Porque antigamente ninguém ia botar Mecha Laila e Laila junto Ou então botar Nimbus Eudora e Eudora Só que agora Botar Alice com Alice Seria muito interessante Mas aí os caras já cortaram Nossas asas E não dá pra botar O novo herói híbrido Né? Correndo um problema Com o Alucard Não conseguiria atordoar Corretamente os inimigos Foda-se o Alucard Bem Basicamente Essa é a lista 2.0 Aqui a gente não tem Muitas informações Mas na sexta-feira Muitas coisas serão Respondidas Mas hoje Já temos algumas coisas Interessantes Né? Durabilidade Dano em área Enfraquecimento do inimigo Já temos o lance De não poder usar Os dois personagens juntos Já dei aí o disclaimer Sobre a Primal Zone Pra você se preparar Com os seus heróis trevas E caos Que vai ser os personagens Que você vai poder utilizar Na zona primitiva E muito mais Então Sexta-feira A gente vai poder ter A confirmação De muita coisa E finalmente entender Como Alice vai chegar Eu já tenho aqui Guardado Como são as tribunais 90 pergaminhos especiais Né? Eu vou tentar Fazer o sumo Pra entender Como é que ele funciona Vou Tô pegando mais No decorrer da semana Tentar chegar ali Com cento e pouco Tem alguns fragmentos Também Pra poder tentar a sorte Pra ver se ela vem Nos fragmentos E a gente descobre Na sexta-feira Tudo relacionado A personagem Mas inicialmente é isso Se você gostou do vídeo Não esqueça do like Se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu